Salve galera, Douglas Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai finalmente aqui ó, montar, tá? Produzir aqui a pancada de melhorias Petrone, tá? Eu já tinha feito aqui este craft aqui, porém eu estava testando um bug nele Eu fiz a bancada de melhorias de projetos do drone e colei pasta, né galera? Os itens voltaram e eu falei, nossa, olha que da hora, pá, voltou, descobri o bug Eu fui ver cadê a bancada, né galera? A bancada ela tinha sumido e eu tinha perdido alguns itens, só voltou alguns itens, tá? Então não funciona, tá galera? Fazer essa bancada e colar pasta Até eu juntei os itens de novo, né galera? Beleza? Então tá rolando o bug nas caixas do assentamento Eu vou trazer esse vídeo aqui avisando vocês Já entra no grupo e pede o bug da caixa do assentamento Ó, um bônus já neste vídeo, tá? Hoje a gente vai falar sobre o bug das modificações, tá galera? Este daqui também está secreto, este projeto de modo do drone Para você que está comprando caixa no jogo, para você que está jogando normal no jogo, tá? Tem chance de vir lá na central, é raro A primeira vez que você vai, você pega um guarde, guarde ele, tá? Para pegar só, dá para você escolher a modificação, tá galera? É para escolher mesmo, tá? Dá para você escolher Então, eu vou montar essa bancada de melhorias Infelizmente eu não vou ter aí o material agora Para estar produzindo ela Porque ela vai pedir que ela tem outra ilusão aqui A gente tem uma ilusão aqui bem grande, tá? Tá, a gente montou! Bacana, legal, né? Tá, agora vamos... Quando a gente coloca ela aqui, vai pedir para a gente construir, tá? É que nem uma TV e tudo mais Beleza, galera? Mano, só que eu acho que eu vou tirar Eu vou colocar, vou arrumar outro local para ela, tá? É, mano, eu vou colocar ela aqui Não, é por enquanto eu deixei aqui mesmo, tá? Eu tirei a bancada ali e tudo mais Por enquanto eu deixei aqui E essa central de voo aqui Enquanto eu deixei aqui, então a pessoa acha que dá para eu passar? Só que vai ficar me... Ah, só que vai ficar me travando, né? Deixa eu colocar ela de lado assim, galera Ó E vira Beleza Aí, fechou, né? É, mas eu não vou conseguir passar de qualquer jeito Mas pelo menos eu não vou ficar travado aqui demais, né, mano? Tá? Tira a fotinha aí Ah, a fotinha Vou tirar a fotinha Beleza Olha aí, né? Os materiais Que será necessário aí para a produção Da bancada de melhorias do drone Tá, galera? Tá faltando... Eu já tenho essa resina Já tenho... Acho que tá faltando essa aqui Pestes de ferro É... Vou fazer bastante o bug dessa caixa Do assentamento aí até pegar os itens Tá, galera? Beleza? Olha aí Tá? Já tira um print aí para você Quando for produzir, né? Já tem aí Tá? Então essa é que nem o ATV O restante eu tenho tudo aqui Tá, galera? Mas eu não vou nem colocar agora, não Que vai ficar faltando Vamos lá no assentamento Que eu vou mostrar para vocês, tá? Beleza? E o bug aqui é nesta... É... Projeto de módulo Do drone Tá, galera? Deixa eu colocar ele aqui Esse daqui Ele é um bug secreto, tá? É... Entra nos grupos aí É... Peça o link, tá? É... Na descrição aqui do vídeo mesmo Você vai encontrar o link, beleza? Para o grupo do WhatsApp Pré-acesso, certo? Você será encaminhado para o... O grupo que tenha vagas aí, beleza? É... Lá na página e grupo do Facebook Tá muito fácil Conteúdo lá destacado Lista Vai tá lá na lista da central Você vai encontrar todos ali, tá? Aí você caça Vai tá lá escrito Bug do drone Beleza, galera? É... Na... No Discord Você vai encontrar na parte lá de avisos A guia avisos É... No Discord Vai ter bate-papo lá, tá? E tem uma guia lá que tá escrito Avisos Todos os bugs estão lá Telegram Cara, tá muito fácil no Telegram também Já mandei lá Tem um canal que não dá para conversar São três canais do Telegram Um Família Survival Um Família Last Day E o outro do canal Que tá escrito só da Arquitutorial Esse do canal É... Não dá para... Não dá para conversar Se você quiser conversar Pode entrar em qualquer um dos outros Que tá fixado, né? Na hora que você entrar Já vai tá lá Puff Beleza? Aí você quiser conversar também E tem o outro do canal Para quem só quer Ficar por dentro dos bugs Né, galera? Deixa eu ver se eu esqueci algum Acho que não Facebook, Telegram, Discord E WhatsApp Beleza? São formas aí Para você poder tá... É... É... Opa, cliquei aqui sem querer Foi não? Cara, você... Você viu que eu cliquei aqui? Não foi? Agora vamos lá no aceitamento É... Que eu vou mostrar para vocês Eu vou montar a bomba d'água Também, tá, galera? Mano, eu... Eu vou falar uma coisa para vocês E ainda mais Eu tô com duas contas Eu fiquei bastante tempo lá Testando alguns bugs E eu tô acabando Que não aproveitando Já era para eu ter pego Essas peças aqui, galera Que vem do drone, tá? Beleza? Mas... Mas tá bom Tá bom É que eu... É... Eu fiz pouco, mas tá bom Olha aqui, ó A quantidade de itens aqui Tem esse daqui também Ó, eu não tenho para produzir isso aqui, tá? Só que eu ganhei tudo através daquela caixa lá do assentamento E não gastei chave Beleza? Ó, ó Ainda sobrou Tá? Ó, tem seis aqui, cara Eu preciso de 40 33 Caraca, eu vou deixar produzindo ali Vou... Vou... Vou acelerar É, tem um... Tem um outro bug De acelerar os itens, cara Eu tô achando que eu vou ter que gravar Eu vou gravar ainda, tá? Vou ter que fazer esse bug aí Porque tem um bug que dá para acelerar A produção, tá, galera? Eu tô vendo que ele vai ser Bastante útil aqui, tá? Ó, na bomba ali Deixa eu mostrar para vocês Vamos ver se apareceu já Alguma coisa ali no... Aqui, ó A bomba eu tenho que montar ela, tá? Para trazer uma dica aqui É, para eu ver ali as dicas Para eu trazer nesse setor, né, galera? Beleza? É, entendeu? Tá faltando esse aqui 20... 40 desse aqui, ó O restante eu acho que eu tenho ali Nem vi se eu tenho Mas esse aqui eu tenho Ah, quer dizer Esse aqui, tá faltando aquilo ali Deixa eu ver se apareceu Algum ali na frente Tá? E... Então é isso, tá, mano? Considere deixar o likezão aí Para fortalecer, tá, mano? Certo? Ó, tem bastante ali, ó Olha o tanto de coisa Que ficou ali do assentamento Tá? Esse aqui, mexi Viu um monte Eu não vou fazer bastante, hein, galera? Vou até voltar lá Para ver se... Se desce mais um pouco Dessas caixas Tá? Vamos pegar aqui essa recompensa, só É, deixa o comentário aí no vídeo Para fortalecer E compartilhe também, tá, mano? Beleza? Olha aí Aí, perfeito Vê essa premiação É um bug secreto, tá, galera? Criadores de conteúdo Tudo mais Aí, por favor, né, mano? Respeitem aí O modo privado, certo? Compartilhe para a comunidade aí Mas só que de uma forma Privada também Não tem problema nenhum Não precisa dar crédito Não precisa fazer nada, né, galera? Só deixa aí O bug de uma forma secreta Pode até falar Que foi você que encontrou Não tem problema nenhum, mano Certo? É só para deixar o bug secreto mesmo Né, mano? Beleza? Então tamo junto aí Um grande abraço E fui! Eita! Pega! Pega! Legenda Adriana Zanotto